Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revisto Oeste trazendo as últimas notícias e a notícia da vez é a provável vitória do Donald Trump pode azedar o pudim da esquerdalha aqui, hein galera? Pode dar ruim aí porque tem deputados fazendo muitas denúncias na Corte Suprema dos Estados Unidos eu não sei que tipo de coisa que isso pode dar, que tipo de ligação, né? Até onde eu sei, que eu sei, eu não sei praticamente nada, mas eu acho que poderia dar sanção ao Brasil e sanção dos Estados Unidos ao Brasil pode acabar derrubando também o Barbudinho porque afetaria muito a economia brasileira, mas muito mesmo, né? E o Barbudinho parece que quer muito sofrer essas sanções, né? Porque as palavras que ele diz, as ações dele parece forçar uma inimizade aí com o país americano que agora vai ter o homem lá de volta, né? Está todo mundo querendo o homem de volta e ele voltando, o pudim do pessoal aqui pode acabar azedando. Nos Estados Unidos, os pré-candidatos à presidência Donald Trump e Joe Biden dominaram a votação da superterça. Nas primárias do Partido Democrata, Biden venceu em 15 estados. Pelo republicano, Trump venceu em 14 estados, enquanto Nick Haley conquistou a vitória apenas em Vermont. Com o resultado, Nick Haley desistiu da disputa para a presidência. Ao anunciar a decisão, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU parabenizou Donald Trump, que agora se tornou o único candidato para a nomeação do Partido Republicano. Donald Trump aproveitou o discurso de comemoração pelas vitórias nas primárias para criticar o governo de Joe Biden. Bom, assunto para a Ana contar como é que foi a repercussão dessa superterça aí nos Estados Unidos. Ana, e quais são aí os próximos passos agora com a definição mesmo de Joe Biden e Donald Trump na disputa? Então, Paula, vamos lá. Foi uma lavada ontem de Donald Trump em cima de Nick Haley. A imprensa até tentou falar, não, mas Nick Haley venceu Vermont. Ora, Vermont é a terra do Bernie Sanders, do socialista Bernie Sanders. E as regras para votar em Vermont, você não precisa ser associado a um partido ou outro. Você pode simplesmente entrar em qualquer sessão eleitoral e votar independente, democrata, republicano. Você não precisa ter essa filiação partidária. Então, obviamente que Vermont colocou Nick Haley à frente de Donald Trump com o voto exatamente dos democratas, né? Porque é um voto mais anti-Trump do que pro Nick Haley. Mas, Paula, em alguns estados o Donald Trump venceu por 70 pontos. 70 pontos é muita coisa. 70 pontos, isso mostra uma corrida histórica nas primárias. E hoje, claro, que a velha imprensa associada ao Partido Democrata está derretendo, né? Que a democracia será abalada se Donald Trump voltar à Casa Branca. Ele que esteve quatro anos na Casa Branca e nada aconteceu, assim como o presidente Bolsonaro. Absolutamente nada aconteceu contra a democracia. Que muitos falavam que os dois iam destruir, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E dois pontos mostram já uma boa diferença de Donald Trump em relação ao Joe Biden. Economia e imigração ilegal. E veja você, Paula, quase 30% de um eleitorado que não votava com Donald Trump, os negros já disseram que vão apoiar Donald Trump. Até porque essa imigração ilegal histórica, são mais de 7 milhões de imigrantes ilegais. Não adianta tirar o ilegais da frase ou do contexto. Eles estão usando recursos federais, recursos estaduais, que normalmente seriam dirigidos para as comunidades negras, para as comunidades latinas que estão no país legalmente. E isso pode ser um peso na balança em 5 de novembro desse ano, Paula. Fato é que Donald Trump também está com um tom bem mais ameno. Ele fala em pacificação. Ele fala também em unir os Estados Unidos em torno da economia, da recuperação da economia, mas também da recuperação da segurança no mundo. Já que foi sob Joe Biden que nós vimos a guerra da Ucrânia e Rússia eclodir, o que aconteceu também com Hamas e Israel. E essa instabilidade no tabuleiro geopolítico, claro, fica muito óbvio que é devido a uma administração fraca vindo da Casa Branca. Agora é hora de uma rápida pausa, tempo de a gente tomar uma aguinha. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu soltar o deputado Capitão Assumpção. Ele havia sido preso na última quarta-feira por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O parlamentar foi detido por supostamente atentar contra o Estado de Direito e fazer declarações consideradas violentas nas redes sociais. 24 deputados capixabas votaram a favor da soltura e apenas 4 foram contrários. O posicionamento da Assembleia Legislativa será oficializado em resolução e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Pioto, vamos ver então se Alexandre de Moraes vai cumprir com a determinação da Assembleia Legislativa e do Espírito Santo. E o caso da prisão desse parlamentar é mais grave ainda. A Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado contra a prisão dele. Ele está preso porque publicou, fez postagens no TikTok, ou seja, numa rede social, que o ministro Alexandre de Moraes considerou problemáticas. Bom, mas parlamentares têm imunidade por direitos de votos, está na Constituição. Agora eu tenho uma decisão da Assembleia Legislativa e do Espírito Santo, que institucionalmente é uma resposta muito importante e muito grande. Embora venha de uma Assembleia de um Estado considerado pequeno, aqui na região sudeste, esta decisão de fazer chegar o que o parlamento, no caso a Assembleia do Espírito Santo, decidiu ao Supremo Tribunal Federal que já deveria ter se manifestado sobre o que a PGR, de novo, a Procuradoria-Geral da República, foi contra a prisão do parlamentar. Ou seja, nós temos aqui duas coisas que são, primeiramente o caso é mais grave, a prisão é grave por uma série de coisas. Primeiro, manifestação em rede social. Isso não deveria ser razão para prender parlamentar nenhum, em nenhum lugar do mundo. Tampouco na democracia brasileira, embora isso tenha acontecido. Vamos lá, a PGR se manifestou contra a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora a Assembleia vai lá e vota por uma maioria acachapante. Foram 24 votos contra a prisão, se manifestando agora pela soltura e apenas quatro contrários, uma abstenção que é do presidente da casa, presidente de colegiados, não precisam votar se não houver ali um empate técnico, um empate claramente. E agora o ministro vai responder, o meu questionamento é se ele tem que responder. Porque quem manda prender é quem manda soltar, né? É o juiz que determinou a prisão na primeira instância, mesmo que a decisão seja da terceira instância, é ele quem vai lá e faz o alvará de soltura. Nesse caso, como tudo está correndo dentro do Supremo, só tem um juiz. É o próprio ministro Alexandre de Moraes que terá de se manifestar pela soltura, determinar a soltura, não se manifestar. Vai fazê-lo? Agora nós temos, mas tem uma coisa importante, nós estamos tendo uma assembleia que se colocou contra o arbítrio, que considerou o arbítrio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Não é pouco, dentro da lógica democrática, da discussão política, do debate que nós temos nesse momento, não é pouco. Pois é, Carla, eu estava acompanhando aqui a apuração do G1, a defesa do deputado Capitão Assunção, disse hoje, aspas, que a sessão histórica de hoje cravou o exercício da democracia e dos poderes constituídos e diz ainda que está aguardando o ministro relator Alexandre de Moraes os trâmites para a expedição do alvará de soltura ao quartel da Polícia Militar em Vitória, onde está preso, então, o deputado Capitão Assunção. Pois é, Paula, crime de opinião como esse não pode ter esse tipo de desfecho, isso não existe em uma democracia. Então, fez muito bem a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que foi eleita pelo povo capixaba, enfrentar aquilo que é o abuso do direito, muito claramente. E, para pegar o gancho daquilo que o Pedro estava falando, muitas vezes as grandes mudanças, as grandes revoluções começam por uma pequena faísca. Alguém dá um exemplo e outros seguem esse exemplo. Se o Congresso Nacional se omitiu, no caso do Daniel Silveira, que por quanto ele possa ter falado coisas abjetas, absurdas e condenáveis, não podia ser preso por aquilo que ele falou, porque tinha imunidade parlamentar, o Congresso sancionou, chancelou aquilo que, de novo, em forma errada do ponto de vista jurídico, o Supremo fez. Melhor, Alexandre de Moraes mandou fazer. Então, se o Congresso Nacional deu um péssimo exemplo de equilíbrio entre os três poderes, a Assembleia do Espírito Santo está dando outro exemplo, dessa vez positivo, de como esse equilíbrio tem que ser restabelecido. E não teve nenhum medo, porque esses deputados também devem ter pensado, no momento do voto, amanhã pode ser que eu seja preso também pelo voto que eu estou dando hoje, já que estamos, a essa altura do campeonato, com o líder da oposição, com, por exemplo, o Carlos Jordi, que teve uma devassa até no seu gabinete, dentro do Congresso, que eu, pequeno, deputado estadual, de um Estado pequeno, quem sabe o que pode acontecer comigo, tiveram coragem, enfrentaram o Supremo Tribunal Federal, melhor, a Luzonide de Moraes, falando, aqui não. E mesmo que ele mantenha essa prisão, porque depois vão ter que decidir lá, o Supremo soltar ou não, é um exemplo, falando, não temos medo de vocês. E quem sabe outros estados farão a mesma coisa, quem sabe o Congresso Nacional, quem sabe o Senado Federal tomará coragem e tentará restabelecer aquilo que é o simples equilíbrio dos três poderes, a simples tripartição dos poderes e, no final das contas, a democracia nesse país. É um exemplo e muito bem-vindo. Isso aí é o mais importante. Você e a Assembleia estão agindo de acordo com a lei. Você não pode prender um deputado sem que haja concordância da Assembleia Legislativa, um deputado estadual, como não pode prender um deputado federal sem a doença do Congresso? Não pode. Então, tem de mostrar isso aí, uma Assembleia Legislativa dando exemplo. Dando exemplo, aí o Alexandre de Moraes já dizia, não tem que prender. Então, fica mais configurado ainda o arbítrio, a voz de um homem, as decisões de um homem prevalecendo sobre tudo, sobre tudo. O Congresso, que atente para esse exemplo aí, preste atenção nisso que está acontecendo, porque ele é o próximo. Ele é o próximo. Não tenha dúvida, eu já vi isso acontecer. Aconteceu muita gente que apoiou as primeiras cassações aí e andou atrás. Andou atrás também. Então, é o seguinte, parabéns para a Assembleia. É isso que tem que mostrar apenas quatro foram contra. E não é assim, tem que soltar. Tem que soltar como? Tem que soltar alguém que não existem provas para puni-lo. Tem que soltar, como diz o Procurador-Geral da República. Até quando o ministro Alexandre de Moraes vai agir fora da lei? Porque isso é agir fora da lei. A legislação diz isso. Você faz outra coisa, você está agindo ilegalmente. E aí, então, o Congresso precisa parar. A direção do Congresso, ou especificamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa parar de mostrar como é que se governa alguma coisa de joelhos. Fica em pé e reaja. Ou, veja esse exemplo. Porque foram entrevistas e grandes gestos solitários. É que mudaram a história com muita frequência. Essa é a hora da reação. Porque o Alexandre de Moraes está agindo individualmente. Já não é mais aquela coisa, o todo o Supremo concorda. Tá bom, vamos ver, põe lá no plenário. Quero ver o plenário aprovando com transmissão da TV Justiça. Vamos ver até onde vai a valentia. Porque até agora, sentia a temperatura da água e ia em frente. É isso que está fazendo. Mas isso tem um fim. E o fim pode ter começado numa Assembleia Legislativa. Só vou complementar uma coisa. Estava dando uma olhada aqui. O capital Assunção é do PL, do Espírito Santo. O PL hoje está na oposição na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ou seja, mesmo ele estando na oposição, a maioria achou absurdo ele ser preso dessa forma. É uma revolução institucional. Isso é muito bem-vindo. Ou seja, mesmo ele sendo contra o atual, ele foi, a maioria absoluta, 24 contra 4, foram para pedir a sua libertação. Então, é uma revolução. Dois casos recentes. A gente tem que ver, as pessoas às vezes ficam desesperadas, quando que as coisas vão mudar. Tudo bem, a gente só tem a democracia a nosso favor. Mas Augusto citou isso ontem ou antes de ontem novamente. Ontem, né? Hoje é terça-feira. Quatro. Então, foi ontem. Nós tivemos uma resposta, na semana passada, da Carmen Lúcia e do Barroso, presidente, em relação ao voto do Alexandre, que ficou transtornado com o que se chama de decisão de colegiado. Claro, são 11 ministros, são 11 votos. A maioria vence. Funciona assim na democracia. É a coisa mais básica do mundo. Ah, mas eu discordo. Aí ele disse, não, nós aqui, se referindo aos sete vencedores da tese de que vai haver uma mudança agora nas sobras eleitorais, nós aqui, ele diz assim, nós aqui dissemos que eles não foram eleitos. Aí o Barroso respondeu, não, foram eleitos pela regra vigente da época. Logo depois vem a Carmen Lúcia, que diz o seguinte, eu não disse isso no meu voto, eu não disse que ninguém não foi eleito. Sim, acompanho, acho que era o do Lewandowski, o voto, né? O voto, então, que foi vencedor, do relator, que tinha mudança na regra, a regra agora é outra, mas que todo mundo tinha sido eleito, tinha sido eleito. Nós vimos uma reação do Supremo que é absolutamente incomum dos últimos dois, três anos. Essa divergência pública. Ele queria que a lei retroagisse em prejuízo do réu. Que maravilha. E sete deputados que poderiam guardar o réu. E agora uma Assembleia fazendo um ato gigantesco de defesa da democracia e da institucionalidade. Não é pouca coisa. Bom, pessoal, para o desespero dos esquerdopatas aqui do Brasil, a tendência é que Donald Trump vence as eleições nos Estados Unidos e muitas pessoas acreditam que ele vem sendo lá. Alguma coisa pode mudar aqui no Brasil, né? Eu não sei, não sei, não consigo, não entendo também, né? Se pode acontecer alguma coisa aqui com a vitória dele lá, se vai ter alguma influência. Faz sentido algumas pessoas falarem que vai ter algum tipo de influência, algum recado, alguma denúncia, né? Que pode ser acatada. Porque ele dá recado, né? Se você não fizer isso e isso, né? A gente vai fazer isso e isso. E aí é o que o Barbudinho quer também, né? O Barbudinho quer quebrar as relações com os Estados Unidos. Pelo menos a gente vê, percebe que ele faz força para isso acontecer. E se isso acontecer, pode acabar culminando também na queda dele, né? Porque o Congresso vai olhar e falar, não, aí não. Aí está passando de todos os limites, né? Pode acontecer isso também. Então, pode dar uma reviravolta muito grande. Lembrando que as eleições dos Estados Unidos, esse ano agora foi as primárias. E lá é diferente daqui, né? Se aqui fosse assim, ou se aqui fosse assim, Bolsonaro estaria hoje aí na cadeira presidencial. Porque lá é por Estados, né? Estados mais fortes e Estados mais fracos. Não adianta você vencer. Parece que não adianta vencer na maioria dos Estados. Você tem que vencer nos Estados específicos, né? Aqui não, aqui faz um tudão aí. Eu sou a favor de que aqui fosse assim. Porque aí nem que um governasse lá para aquelas bandas de lá e outro governasse para as bandas de cá, né? Poderia ser assim. Mas, infelizmente, não é. E aí a gente acaba pagando o pacto por outras pessoas, né? Acaba vivendo uma situação que era para não estar vivendo nesse momento. Um Brasil num rombo aí de mais de 200 bi somente no primeiro ano. Taxando até os aplicativos de transporte. É isso mesmo. Aplicativos de transporte foram taxados. Vão ter que pagar taxa para o governo. E vai azedar em quem? Vai dar ruim para os motoristas. Eles falam que é para o bem dos motoristas, né? E sempre vão falar que é para o bem do povo, né? Ó, eu vou pegar seu dinheiro aqui. Vou gastar o seu dinheiro em hotel de luxo, com outras coisas. Vou doar o seu dinheiro para outro país. Mas é para o seu bem. É assim que eles falam. E os bobó cheira cheira. Acaba acreditando nessa mentira. Nessa palácia, né? Como tem gente que cai nisso, né? Gaia irá ao Congresso dos Estados Unidos denunciar Lula e STF. Olha, a princípio, essas coisas podem não dar em nada, né, gente? Mas, futuramente, pode ser que alguma coisa aconteça, né? Quanto mais tiver denúncia lá, mais é melhor para o povo brasileiro, né? O deputado pretende relatar a Comissão de Direitos Humanos, abre aspas, autoritarismo do STF e as omissões do governo Lula, né? Agora, igual, agora pode não dar nada. Mas, quando o Trump estiver lá, aí sim, pode ser que isso resulte em alguma coisa, né? Vamos aguardar. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa ajuda para a gente. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.